Olá, bom dia amigos do canal Vida de Campo na Prática, meu nome é Ale Rodrigues, para quem está chegando agora, essa é minha esposa amada, maravilhosa, Sofie, uma mulher andina raiz, que nasceu a dois quilômetros e meio daqui. É outro amanhecer na montanha, com um pouco de friozinho, porque agora são seis da manhã, e aí vem o nosso filho Sebastião, diga olá para os amigos do canal. Olá, amiga, por caralho! Aí! E agora, cada dia a gente tem que levantar mais cedo, porque o Sebastião começou a época de aulas, então o Sebastião está indo para as aulas. Tu gosta da escola, Sebastião? Sim! É isso aí, bom dia para todos vocês e vem com a gente, vamos ver o que vai acontecer nesse dia maravilhoso aqui na Cordilheira dos Andes, na selva andina. Fala, amor! Hoje, possivelmente, vamos continuar com a arrumação do lago, vamos ver quantas pessoas vêm ajudar, e, pois, hoje é dia de trabalho. Como ontem, foi até a noite, quem viu a risada do vídeo de ontem, que essa risada fique para sempre aqui, na vida de Campo na Prática. Olha que paisagem mais linda dessa mulher maravilhosa! E esse filho é maravilhoso! Vamos lá ver a Alexa, que ela já deve estar acordada. Olá, meu amor! Olha lá, deixa eu ver o que te favoreça, cara. Olha o tamanho que estão aqueles tomates que a gente plantou. Está de maravilha! As plantas estão bonitas, com o adubo que a gente colocou. As folhas estão mais verdes. Tudo bonito, tudo bonito, tudo bonito! É a vida de Campo na Prática! Olá! Olá! Olá, Miss Venezuela! Aqui está o amigo Daniel, que chegou na madrugada aqui para consultar a internet e falar com a família, né, Daniel? E como está Goi, está bem? Bem, bem. Tudo bem? Vino! Olha os Lulos, gente, que beleza que está essa fruta! Uma maravilha! Os Lulos ali já apontando, já está as frutas tudo aí. O limão também está carregadinho de limão. Dias de muita chuva, toda tarde chovendo muito. As caturritas enrevoadas no céu, fazendo a festa. Elas dormem nas paredes dessa montanha e fazem um verdadeiro estardalhaço pela manhã. Olha só, o lago está aqui, as madeiras. Hoje começamos aqui com a parede. O Daniel vai nos ajudar hoje junto com o Jorge. E vamos ver se hoje acabamos de botar essa terra aí e largar a água para que o lago nasça. É o Lago das Hortências. Hoje temos de café da manhã, uma massa, com salada de beterraba e cebola. Aqui o amigo Jorge, o compadre Daniel aqui. Estão entrando ali naquele lago. Jorge está fazendo quase que um tanque ali, né? De maneira que ficou muito bom ali. Agora vamos entrar na terra e o seu lago é cheio de peixe o lago. E este aqui é Jorma, no filho do Jorge. Este aqui é Sebastião. Por amigos do canal. E a oração? Marley. A oração? Obrigada, senhor, por este dia, por os amigos do canal, por os alimentos, por Jorio e Joria que estão no Peru, por papá, por mamá. Amém. Amém. Buen provecho. Agora nos ordenamos a bata aqui embaixo, porque aqui ela está livre e ela fica mais feliz aqui. Aqui ela já não tem lugar para ser amarrada, porque plantamos amoras e agora está sendo lago. No tipo de espaço. Mariel, aqui embaixo está bem. Estamos dando ración para ela todos os dias. Essa é o que a Alexia mais adora. Estar sentada, anagrama. Ela rie. Não, comigo. Ai, meu amor. Era comigo que vivia. Ai, é com você, sim. Ela gosta de brincar com o Sebastião. Sebastião faz rir ela muito. Ela dá risada porque ela gosta de estar na grama, deitada. Ela gosta de tocar a grama. Vai a buscarle um brinquedo para ele. Por favor. Uma cobrinha aqui para que não se vai caindo. Será? Alexia. Ai, meu amor. Alexia. Alexia, cobrinha. Que bom. Que bom. Tchau. Tchau. E. Tchau. Amigos do canal. Me gusta mucho el lago porque... Porque vão colocar truchas, pesas, patos, de um nadar grande, de um nadar, de um nadar. E você vai nadar? Sim, não posso nadar. Não, meu amor. Filho, você gosta de trutas? Sim. Vamos colocar trutas aqui. Mas com o que vamos pescar? Com umas varas, com uns bambus. E como? Depois te ensino. Ah, com uma cabulha, aquela branca, e amarramos um clavo. Não, um clavo, com uma bolsa e... E pum, nós agarramos. E com algo que nós giramos e giramos até que vai baixando. E giramos, tripa, que suba, e suba, e suba, e o funda na bolsa. E até que caiga ao piso. E daí, e... Nós comemos. Nós comemos. E aí, nós reservamos as... Todas as plantas. As rosas. Olien. Olien como essa rosada tem folias novas. Todas são folias novas. Esta também está começando a achar folias novas. Todas, em realidade, estão começando a achar folias novas. Esta é mais bonita, mire, esta é mais bonita. Não a toque. Esta é mais bonita. Esta é mais bonita. Já cresceram todas. Já cresceram todas. E aqui estão crescendo estas de quê? Estas também são mansas. Não. Sim. Não, estão com mansas aqui estas. Masas também. Aqui já... E aqui temos dois peras. Já grandonas. Aqui temos outra que está crescendo. Amigos do canal. Estas são... Estas são... Estas são... Estas são... O meu papá te havia traído... Que não era pera, nem manzana, nem nada. É da chirimoya. Sim. Este é aqui, é pura manzana. Chirimoya. Na cima está... A ver, será linda. Allá está... É a única vaca que não estemos aqui. Amigos do canal. Com um balanço, pois. Olha, olha. Quando... Vem a me seco. Olha aqui, olha. Está de pontinha. Para que quando... Que? Quando os amigos vengan. Quando os amigos do canal vengan. O meu papá. Que? Quando vai chocar com alguém, não se los quer. Sim. Assim, olha. Está no esmé, está com o pano e água. Ui, cuidado, cuidado. Ui, cuidado, cuidado. Eu já miré. Ai, 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 ai. Alá encima de la montanha están os loros. Están os loros na selva. Ai, 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 ai. Ai, ai. Os loros, lana, selva E as nubes já estão abrazando este lugar E vou mostrar para vocês as plantas de tomate Depois que nos colocamos o adubo Elas estão ficando com um brilho Nas folhas estão show Está fazendo muito bem este adubo Ainda tem aí um pouco de adubo Que a terra não ha consumido Quem está gritando amor? E aqui vamos finalizando mais uma novela da vida real Fala meu amor Repetindo, vamos finalizando mais uma novela da vida real Fala meu amor Não apaga que isso aqui é ao vivo A gente está finalizando aqui mais um dia Foi um dia de bastante trabalho De pegar no pesado mesmo Foi o dia que chegou meu chapéu Olha o chapéu Chique, né? Então Porque a careca já estava queimando Precisava do chapéu Então finalizamos aqui mais uma novela da vida real Hoje foi o dia também de limpiar os péssicos De colocar adubo Foi um dia de bastante trabalho aqui no sítio Mas a gente está super feliz Porque eu acho que até o final de semana está concretizado o lago A gente conseguiu autorização para colocar uma mangueira com maior volume de água Água correndo mais forte aqui no lago E a gente está feliz E olha só A paisagem que tem A gente está aqui em cima do lago Na borda do lago E está uma paisagem muito legal Não vai cair aí E o lago lá embaixo É isso aí Está feliz, meu amor? Sim, sim Muito feliz Porque ainda não se terminou de fazer o lago Mas já se começou a obra Próximamente no final de semana Já vai estar pronto o lago E estamos muito felizes Piançosos para ver o lago pronto Ela acabou de me dar outra cotovelada Você sabe É tradicional cotovelada Quando ela para de falar Então tá Boa noite Até mais Até daqui a pouco No vídeo das 19 horas Onde vocês vão saber tudo do lago Como está o lago Como está a obra O que foi feito hoje Vocês vão gostar Beijo Um beijo Tchau 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 Tchau